Tinha uma praia neste final de semana, nós vamos saber agora quais as praias que estão próprias e impróprias para o banho. Ao vivo, vamos voltar a falar com a repórter Thaís Aureliano aqui no Cidade em Ação Especial de sábado. Qual a praia que pode e a que não pode, minha querida Thaís Aureliano? Solta forte, né? Cidade em Ação Muito, viu? Solta forte, verão pé de praia, né? Turistas também nesse período agora de veraneio invadem João Pessoa, como muita gente já tem notado nos últimos dias, nos últimos finais de semana. Vou mostrar aqui um pouquinho da movimentação para você aqui no Calçadão, o local preferido dos turistas para tirar a foto aqui com a família, principalmente para identificar o local onde eles estão passando essas férias, que tem o nome aqui João Pessoa. Então, um local muito visitado nesse período e, claro, as praias também estão cheias, a gente já vê algumas sombrinhas com barracas, difícil até para encontrar vagas, não chegar cedo aqui e organizar direitinho o passeio, viu? A gente está aqui no bucho de Itamandaré, o local super próprio para banho. Os banhistas podem aproveitar o mar, o litoral aqui, que não está poluído esse trecho, mas a gente tem outras informações aqui importantes para que os banhistas evitem, né? Para não entrarem numa água, né? Que nesse momento não está com boas condições de bauneabilidade. De acordo com o relatório da Sudema, que vai até o próximo dia 3 de fevereiro, essas informações aqui que eu vou passar agora, é o seguinte. Aqui em João Pessoa, Praia do Bessa, em frente à desembocadura do Maceió do Bessa, não está próprio para banho esse trecho. Outro também em Manaíra, em frente ao número 1461, na Avenida João Maurício. E também nessa mesma avenida, em frente ao número 315, evitar esse trecho também. Praia do Cabo Branco, mais à frente. Próxima rotatória do Cabo Branco, evitar esse trecho. Banhistas, Farol do Cabo Branco, também em frente à galeria de águas pluviais. Não é interessante tomar banho nesse trecho. Já na Praia dos Seixas, no final da Avenida das Falésias. Na Praia da Penha, em frente à desembocadura do Rio Cabelo. Também na Praia de Jacarapé, em frente à rua do Centro de Convenções, evitar esse trecho. Praia do Arraial, em frente à desembocadura do Rio Cuiá e em Pitimbu. Na Praia de Maceió, em frente à desembocadura do Riacho do Engenho Velho. As orientações para os banhistas é que eles evitem os trechos, esses 10 trechos, que estão, então, vem daqui de João Pessoa até a Praia de Pitimbu. Evitar trechos, se você não conseguir ver o relatório de bauneabilidade da região onde você está turistando nesse momento. Mas onde se tiver áreas de frontais, a desembocaduras, por exemplo, onde tem galerias de águas pluviais, ou se tiver algum indício de escoamento recente, evitar esses trechos. Independente do relatório, evitar esses trechos pra não ter problema, principalmente de pele, segundo os especialistas. E agora a gente termina essa entrada ao vivo com esse mar, que está belíssimo, céu com uma cor incrível, praia limpa disponível para todo mundo que passa por aqui, viu, Washington? Obrigado, viu, Thaís? Deixa essa imagem, olha só a limpeza das praias de João Pessoa. Observe aí, olha a limpeza das praias. Primeiro, a conscientização das pessoas que estão frequentando a aula marítima da capital. E segundo, o trabalho que tem sido feito pela Enlu. Trabalho importantíssimo de limpeza, principalmente agora no período de verão. Você é a noite em João Pessoa hoje, de segunda a segunda, você é gente, meu amigo. É lotada ali, aquela calçadinha de Cabo Branco até Manaíra, é assim de gente. Pessoas caminhando, turistas, e é fantástico, né? Fantástico, é muito bom. Olha aí, olha pela imagem ali, uma maravilha. Muito obrigado, Thaís. O sol está forte, viu? Fortíssimo, né?